Olá, boa tarde a todos. Benfica e Jorge Jus terminam a ligação por mútuo acordo. Bom, antes de falar sobre esse tema, tenho que fazer aqui uma declaração de interesses. Portanto, eu sempre fui contra o regresso do Jorge Jus ao Benfica. Isto porque, não tanto pela forma como o Jorge Jus saiu, porque aí havia polémica, não se sabia se tinha sido o Benfica a despachar o Jorge Jus, se não se tinha sido o Jorge Jus a querer sair de livre vontade do Benfica. Houve sempre aquela dúvida, mas acima de tudo por aquilo que o Jorge Jus disse enquanto treinador do Sporting. E nessa medida sempre fui contra o regresso do Jorge Jus. Não considerava o Jorge Jus um mau treinador, não era por aí, mais pela forma como ele se dirigia ao Benfica enquanto treinador do Sporting. E, portanto, sempre fui contra o regresso do Jorge Jus. Mas, uma vez que ele veio, a partir do momento que o homem veio, eu apoiei o Jorge Jus. Portanto, nesse sentido, faço já aqui a minha declaração de interesses. Enquanto o Jorge Jus esteve no Benfica, eu apoiei o Jorge Jus até ao encontro que o Jorge Jus esteve com o Marcos Brás, com os diretores do Flamengo, em semana de clássico, em semana de eliminatório da Taça de Portugal. Para mim, aí foi a gota d'água e aí deixei de apoiar o Jorge Jus. Não tanto pelos resultados esportivos, mas mais pela atitude de ter-se reunido com dirigentes de um clube que estava interessado nele, numa semana de clássico. Portanto, para mim, a partir daí, o Jorge Jus deixou de ter qualquer, na minha opinião, qualquer condição de se manter no Benfica. Ainda por cima levou uma cabazada do Porto que até meteu pena aquela exibição do Benfica contra o Porto. Bom, agora vamos aqui falar da saída do Jorge Jus do Benfica. Como é que isso aconteceu? Bom, o Jorge Jus chegou ao treino e dirigiu-se ao Pizzi e disse-se que o Pizzi não treinava com ele. Portanto, e isso disputou-me muito, hein? Portanto, vamos aqui analisar as coisas. O que é que aconteceu para o Pizzi ser suspenso? Alegadamente, a questão aqui que está em causa foi as acelerações que o Pizzi fez perante o balneário após o jogo contra o Porto. Mas se as acelerações foram aquelas passando para a comunicação social, aquilo não era motivo para suspender o Pizzi, porque o Pizzi basicamente disse que a exibição foi uma vergonha e não mentiu. Foi vergonhosa a exibição. E o Benfica, como capitão do Benfica, o capitão do Benfica não era totalmente, é o Pizzi, o principal capitão do Benfica é o Pizzi, o Pizzi tinha que dizer aquilo que disse e, portanto, o Luís não tinha nada que se meter e desautorizar o capitão que era o Pizzi. E, portanto, se foi assim, como se saiu na comunicação social, não havia motivo para o Pizzi ser suspenso. Se não foi assim, ok, então aí vamos aguardar por novas informações. E falando apenas naquilo que eu sei, naquilo que vem na comunicação social, é que foi porque o Luís não entrou em confronto com o Pizzi e que o Luís não gostou das palavras do Pizzi. E se as palavras do Pizzi foram essas, então não há motivo para o Luís não estar, no fundo, chateado com o Pizzi. E, portanto, não havia motivo para suspender o Pizzi. Agora, por aí, nesse aspecto do lado do Pizzi, agora, contra o Pizzi está o facto de, quer dizer, os jogadores depois se recusaram a treinar, mas se recusaram a treinar porquê? Porque o Jorge Luís não tem razão, também concordo, não tem razão. Mas, em primeiro lugar, está o Benfica, os jogadores não se podem recusar a treinar. Quem é que se recusou a treinar? Temos que saber quem é que se recusou a treinar e porquê que se recusaram a treinar. Foi porque o Pizzi foi dispenso ou por outro motivo qualquer? Ou aproveitaram a onda? Portanto, é isso que tem que ser reconhecido. Tem que se reconhecer quem é que se recusou a treinar, porquê que se recusou a treinar, embora pareça móvel qual o motivo, mas isso tem que estar escrito e tem que ser feito um inquérito interno para perceber o porquê. Portanto, o Rui Costa não pode parar por aqui. Tem que perceber quem é que se recusou a treinar e o porquê de se recusar a treinar e isso está por escrito. Tudo por escrito. Não basta de boca. Boca é só para outras coisas. Tem que ser por escrito. Todos os jogadores que não treinaram, porquê que não treinaram? É isso que tem que ficar esclarecido. E, eventualmente, isto não pode ficar por aqui. E saiu o Jorge Juiz, mas também tem que ser o Luizão, que faz parte da estrutura de futebol do Benfica e que faz parte também, no fundo, da estrutura do Jorge Juiz. O Rui Pedro Brás também foi trazido, no fundo, como um apoio para o Jorge Juiz. Portanto, esses jogadores também têm que sair. Também têm que sair. E os jogadores também têm que sair. Os jogadores que também não renderam, não estão tentando a render, também têm que sair. Portanto, têm que se aproveitar esta fase para todos aqueles que cometeram erros crassos assumirem as suas responsabilidades e saírem do clube. Eu também gostava muito de ser jogador de futebol ou treinador, mas não sou, não tenho essa competência. Portanto, isto não é para quem quer, isto é para quem pode. E quem pode, pode. Quem não pode, tem que sair. Portanto, o Jorge Juiz não pode ser a única... É a cabeça da cobra, mas ainda falta muito. Ainda falta muito. E agora quer ver os Pizes, quer ver os Andrés Almeidas, quer ver essa malta toda que, de certa forma, aparece na comunicação social como os pontas de lança, digamos assim, do mutim contra os Jorge Juiz, quer ver eles agora no jogo contra o Porto, quer ver eles a render. Agora não tem o treinador, já não tem o treinador que vocês viram a despachar, agora quer ver o vosso rendimento em campo. O vosso rendimento em campo tem que ser consequente com as vossas ações. Portanto, quero ver vocês a renderem em campo. Se renderem em campo, estão perdoados, se não renderem, meus caros, vão ser despachados também, ok? Abraço!